Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, começando mais um vídeo por aqui, mais um vlog da minha sexta-feira. Agora já são 11h53. Passei a manhã em função de editar o Vida. Comecei um pouquinho mais tarde, né, o Vida que sai agora no canal. E acabei não indo pra academia. Nossa, essa semana foi uma negação. Daí, agora, eu tô indo almoçar com a minha mãe. Eu tava até de roupa de treino, mas não deu tempo. E aí eu vou... porque hoje é dia de faxina aqui, a moça vem pra limpar. E eu gosto de dar uma geralzinha na casa antes dela vir, né, no sentido de o que tiver fora do lugar, colocar. Então, assim, ela vem pra limpar. Então, não precisa ela perder tempo arrumando coisas e procurando onde ficam as coisas. É muito ruim. Então, tinha umas roupas lá no quartinho da área de serviço. Pra guardar, algumas coisas assim. Daí, eu fui aproveitar pra fazer tudo isso. E aí, acabou não dando tempo de eu conseguir ir pra academia. Porque eu já tive que começar a editar o Vida, né. E aí, agora, eu vou almoçar com a minha mãe. Aí, eu vou fazer uma maquiagenzinha. Que eu não testei nada ainda, que eu comprei na viagem. De produtinhos. Daí, eu vou fazer uma maquiagem aqui rapidíssima. A gente vai sair pra almoçar e depois a gente vai à Ferreira Costa, que é uma loja tipo a Leroy Merlin. Talvez até a gente vá na Leroy também. Eu quero comprar o Varal daqui de casa. E o... eu não sei. E dar uma olhada nas coisas. Eu comprei três corretivos na viagem. Um da Nars, pequenininho. Um da Too Faced e um da Elf. E eu não sei qual que eu... acho que eu vou no da Too Faced. Que ele já uso meio como base também. E sextou. Essa semana passou voando. Não sei se vocês acharam por aí também. Mas voou. Eu comprei todas essas maquiagens sem testar na loja. Só olhando assim por alto, então. Nem sei se eu acertei. Não, tô sendo observado ali atrás. Eu comprei esses três corretivos. Porque eu quero achar o meu corretivo perfeito, sabe? Eu ainda não sei se é esse. Mas vamos testar mais. Porque eu quero ter uma coisa boa, assim, de cada categoria. Um bom abobase, um bom corretivo. Tudo assim. Um de cada. E aí pra isso eu preciso testar. Então até por isso que eu comprei o da Nars, bem pequenininho. Só pra testar. Se eu gostar, eu compro outro. Se eu não gostar, eu não compro. E por aí vai. Era pra eu testar o meu blushzinho. Que eu comprei. Mas é cremoso. Então era pra eu ter passado antes. Agora eu já era. Vou passar o meu no pó mesmo. Gente, máscara. Eu acho que eu acertei na compra. A claridade não me deixou mostrar muito. Mas daqui a pouco eu aproximo aqui pra vocês verem. A máscara é essa aqui. Telescopic. Parece muito boa, viu? Olha esse coisinha do Gloss. É um coração. É esse aqui, ó. É o da Charlotte Tilbury. Não tenho hábito de passar lápis de boca. Mas eu queria comprar um. Acabei comprando esse aqui na viagem. Também é da Charlotte. Aí eu comprei esse combo. Que vêm os dois juntos. O blush que eu usei foi o da MAC. É o Sun Basque. Eu tenho ele, pasme, desde 2011. O gelzinho de sobrancelha foi esse aqui. 24 Hour Brow Setter. Que é uma... O corretivo foi esse aqui. Born This Way. A cor Cream Puff. E só. E pó da Bruna Tavares. Comprei esse sprayzinho lá também. De fixar maquiagem. Nem seria o caso de passar aqui agora. Mas vou passar pra testar. Hum. Cheiroso. Muito cheiroso. O lookinho no elevador. Coloquei o meu tênis novo. Que é um Air Force. Da Nike. Comprei na viagem. Essa calça é da Lass. Esse body é da Elementais. Uma loja aqui de Salvador. E bolsa da viagem também. Que é da Tommy. Brantinha. E bora. Oi gente. Cheguei em casa. Agora já são 5 horas. Depois do almoço eu fui com minha mãe na Ferreira Costa. Pra comprar umas coisinhas pra cá. Vou mostrar pra vocês. Acabei nem filmando nada na rua. Além do almoço rápido. E agora eu vou lanchar. Porque eu já tô com fome. Mas eu almocei bastante. Assim. Mais do que eu sou acostumada a comer. Geralmente. A minha motivação de ir. Era pra comprar o varal. Quando a gente chegou aqui. A gente foi olhar ali os ganchinhos. E parece que esses ganchos foram colocados no gesso. Não sei se a gente vai conseguir prender o varal. Aqui no teto. Vamos ver. Aproveitei pra comprar esse varalzinho aqui. Pra ficar aqui fora. Porque aqui é área técnica. E tem alguns apartamentos que aproveitam esse espacinho pra colocar. Tipo isso aqui que eu fiz. E aí eu achei ótimo. Pra pendurar uma coisinha pequena ou outra. E principalmente panos de chão. E panos de limpeza. Aqui é o varalzinho. Que a gente comprou. Pra cá. E uma escada também. Porque a que tava aqui em casa. Minha mãe me emprestou na época da mudança. Pra ajudar aqui. E eu nunca devolvi. Então eu devolvi hoje no caso. E aí aproveitei e comprei uma pra gente ter aqui também. E agora vou lanchar. Hoje de noite a gente vai sair com os amigos. Que moram em São Paulo. E estão aqui em Salvador. E aí... Daqui a pouco eu já vou me arrumar. Tipo tomar outro banho. E tal. Não sei se eu aproveito já essa roupa que eu tô. Talvez sim. Vamos ver. Mas agora eu vou lanchar. E eu vou lanchar... Um protein shake. Vou pegar o de chocolate branco. Pra experimentar. Não. Eu já provei o de cookies. Que o Matheus abriu pra ele. E aí eu experimentei um golinho. Muito bom. E agora eu vou experimentar o de chocolate branco. Pra ver o sabor. Se eu vou gostar. Vamos experimentar aqui ao vivo. Deixa eu tentar abrir com uma mão só. Pra ver se vai. Gente, aproveitando. Enquanto eu abro aqui. Me contem sobre o áudio do vídeo. Eu recebi alguns comentários no vídeo antepassado. Sem ser o último que saiu no... Sem ser esse, né? Que não saiu ainda. Sem ser o passado. O anterior. Algumas pessoas comentando que o áudio não tava legal. Daí eu fui ver. E assim... No iMovie, que é onde eu edito, tava normal. Quando eu fiz o download, tava normal. E aí quando eu botei no YouTube. Aparentemente aconteceu alguma coisa. Então me contem se vocês estão me ouvindo bem. Pra que eu possa, enfim. Providenciar algum reparo aí. Caso seja necessário. Deixa eu mexer aqui. Belezinha tá aqui. E vamos experimentar. Tá difícil abrir com uma mão só. Não vou mentir. Hum, cheirinho. O cheiro doi. Será que ele é feito com o whey? Deve ser, né? Com o próprio whey de chocolate branco. Hum. Delícia. Muito gostoso. Um gostinho do whey de chocolate branco. E isso aqui é ótimo. Pra ter em casa. Pra essas ocasiões. Agora, no caso. Eu não tava com muita fome, assim. Pra comer alguma coisa também. Acabamos de fazer faxina em casa, né? A moça saiu daqui tem pouco tempo. Então sujar coisas. Não é convidativo. Daí. Queria uma coisa rápida. Recorri. Protein Shake. Ele tem 15 gramas de proteína. Em 250 ml. Então é um bom lanchinho, assim. Pra tomar, pra levar na bolsa. Se precisar. O Matheus mesmo sempre leva umas bebidinhas assim. Na Dux tem chocolate branco, doce de leite, chocolate e cookies. Eu já provei chocolate branco, já provei cookies. Gostei dos dois. E eu sugiro, caso vocês queiram comprar, escolher um pack que venha os quatro. Então compra os quatro sabores e experimenta. Que vale muito a pena ter isso em casa. Você concorda? Oi, gente. Sábado por aqui já. Ainda estou de pijama. E já são 11h40. Fiz nada hoje ainda. Acordei mais tarde. Acabei não indo pra academia. Nem indo correr. Nem indo fazer nada. Daí agora, eu vim aqui na área de serviço. E resolvi do nada arrumar esse armário aqui. E aí resolvi pegar a câmera pra mostrar pra vocês. Esse armário, ele fica aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, já tá bagunçado aqui porque eu tava tirando as coisas. Mas esse é o armário que a gente tem na área de serviço. A gente tem esse comprido, que a gente coloca a vassoura, essas coisas. E temos esse aqui. E tinha uma outra prateleira aqui, ó, naquela altura. Que eu tirei agora pra deixar essa prateleira mais alta. Porque eram três prateleiras mais estreitas. E não cabia nada, assim. Não cabia nenhum produto específico. Daí eu organizei com panos de limpeza. Algumas coisas bem aleatórias. Mas não tava sendo muito útil. Tanto é que ali em cima, aquelas duas bandeiras estão vazias. E sem utilidade, né? Então tá sobrando aquele espaço. E tá meio que sem uso. Então eu vou dar uma organizada aqui. Eu quero deixar ali em cima os nossos tapetinhos de banheiro. Que era originalmente. Mas eu acabei tirando pra usar. E aí não coloquei aí de volta. Então quero arrumar esse espaço pra isso. Que aí já fica um lugarzinho certo. E aqui embaixo eu deixei os produtos de roupa. Né? Então arrumei todos os potinhos aqui. E ali de lavar louças. Então porque já fica fácil o acesso pra cá. Todos esses produtos estavam apoiados aqui na lateral. Só que eu tava achando muita informação aqui, né? Então eu resolvi tirar. Pra deixar sem nada por aqui. E colocar todos os produtos ali em cima. E aí se você acompanhou a minha saga. Eu troquei todos os potes por esses aqui. Que é do produto Ariel. E eles estão todos bem organizadinhos. Então o que é que eu tenho aqui? Vênish pra roupas coloridas. Vênish pra roupas brancas. E aí eu sei a diferença pela cor, né? O de roupas coloridas é rosinha. O de roupas brancas é branco. Lisoforme, que é desinfetante. Que eu gosto de usar em roupas de academia. Amaciante. Sabão líquido simples. Sabão líquido hipoalergínico. Então são esses os produtos que eu tenho aqui. Daí aqui eu tenho um sprayzinho de álcool. Que não é de roupa, né? É de limpeza. Mas vou ver se ele vai ficar aí mesmo. E tenho esse sprayzinho de vênish branco. Tá com duas etiquetas. Porque tinha colocado primeiro aqui. Mas depois coloquei aqui pra ficar mais fácil de visualizar. Que é pra colocar em cima da mancha caso a roupa esteja manchada. Né? Antes de colocar na máquina. Porque aqui eu coloco no reservatório da máquina. E aqui a ideia é colocar em cima da mancha. Na hora de lavar. Ali são produtos de lavar louças. Da máquina. São dois tipos de cápsulas. Não é o produtor original que tá aqui. Mas eu aproveitei o pote. São essas capsulazinhas. Aí tem desse tipo aqui. E aquela outra tem outro. Daí algumas coisas que estavam aqui, ó. Alguns borrifadores aleatórios. Um funil. Um bombrio. Um pano de banheiro. Alguns paninhos de limpeza. Aqui também tem outros panos de limpeza. Mais borrifador. Tinha esse aqui. Duramax da Scott. Que eu coloquei o rolo ali em cima. E tem outro aqui que tá aberto. Daí eu não sei se eu deixo aqui. E aí eu vou dar uma organizada aqui agora. Pra facilitar. Aí deixa eu mostrar pra vocês. O que é que tem aqui. Aqui fica essa cestinha. Com produtos de limpeza. Até preciso comprar mais. Então aqui nesse andar. Fica essa cesta. Que a moça já vem e pega pra... Lá vai pra fazer faxina, né? Pela casa toda. Então já ficam todos os produtos que ela usa aqui dentro. Aqui eu tenho um potão. Que eu comprei logo quando a gente se mudou de sabão líquido de coco. E aí eu acho que quando acabar esse aqui que é hipoalargínico. Eu vou encher com coco. Porque no caso aqui tá um sabão hipoalargínico. Mas essa não é uma necessidade nossa aqui de usar sabão hipoalargínico. Mas eu gosto de ter um sabão um pouco mais suave. Digamos assim. E os hipoalargínicos geralmente são. Então o de coco é uma boa opção. E aí eu gosto de ter um simples também. Pra eu ir variando. Então usar em roupa de cama, por exemplo. Em toalhas. Em calcinhas, cuecas. Coisas que são mais... Que cabem. Um produtinho mais suave. Enquanto que roupas casuais. Enfim. Dá pra ser o sabão comum. Não necessariamente ele é simples. Ele é comum. Acho que seria melhor a palavra aqui. Mas aqui agora tem os dois da Ariel. Um Ariel com toque de down. E o Ariel hipoalargínico. Então acho que quando eu acabar eu passo a usar esse. Porque eu preciso acabar esse galão aqui gigante. E comprei também logo quando a gente se mudou. Esse galãozão de glisoforme. Que eu também vou enchendo. Esse pote aqui quando vai acabando. Então o que tem aqui nesse armário por enquanto é isso. Aqui também tava um estoque de detergente. Que já acabou. Então eu já preciso comprar. E aí quando eu for comprar eu compro logo em quantidade. Nesse armário aqui. Eu tenho também coisas aleatórias. Então às vezes a gente acha que a gente não tem espaço. Pra guardar as coisas. Mas precisa só de uma organizada. Né? Então assim. Aqui ó. Esse detergente. Acho que ele pode vir pra cá. Pro pote da limpeza. O sabão e o pó também. Mas eu fiquei. Não tá cabendo, né? Posso tentar achar potes menores. Pra colocar um pouco de sabão em pó aqui dentro também. Mas aí o que tem aqui basicamente. É um bom de em pó. Que é pra limpeza, né? Então se precisar jogar no chão. Fazer alguma coisa com sabão em pó. Tem esse aqui. Esse aqui eu comprei pra roupas brancas. Não tenho muita certeza se eu amo ele. Mas tá aqui. Aqui também tem um pouco de lava roupas de coco. Que tá aqui. Aqui é um negócio de carro. Aqui lincinhos de limpeza. Aqui tem bicarbonato de sódio. Aqui tem o vênis de pó. Que desde que eu comecei a usar o líquido. Eu não comprei mais. Não usei mais. Vinagre. Que durante um tempo eu coloquei na roupa. Mas hoje eu acabo não colocando mais. Depois que eu coloquei. Comecei a colocar desinfetante. E aqui eu tenho um tiramanchas. Que esse é mais simples assim. Pra tipo assim. Pano de prato. Pano de chão. Coisas nesse sentido. Faz sentido usar esse aqui. Porque ele tem um custo. Que não é mais barato. Então. São esses produtos aleatoríssimos. Que estão aqui. Também preciso ir dando um jeitinho. E aqui são os nossos utensílios. Assim. Balde. Passoura. Rodo. Etc. Terminei de organizar. Deixei ali em cima os tapetes de banheiro. Aquele organizador ali. Que só tem borrifadores. O paninho. Que tem o que tá em ousa aqui embaixo. Tudo aqui relacionado a lavar roupas. Porque já fica aqui. Próximo. Inclusive eu coloquei tapetes de banheiro agora pra lavar. Aqui também fica lava louças. Então o sabão tá ali em cima. Aqui é o balaio. Pra limpeza. Então. Quando vai fazer faxina. Já pega. Ali em cima. Produtos de estoque. Aqui. Ainda preciso dar um organizado nesse quarto. Um tour aqui pra vocês como que ele tá. Aqui são calcinhas que estão penduradas. Ali é a toalha que a gente tirou ontem. Tava meio molhada. E eu já vou colocar pra lavar. E aqui são os nossos cestos. De roupa. Eu tinha comprado esses cestos. O cinza e o rosa. Pensando em deixar cada um em um banheiro. Um no meu. Um no de Matheus. E esse aqui. Aqui fora. Só que acabou não dando certo. Porque, enfim. Uma vez por semana. Tinha que pegar o cesto. Trazer pra cá. Botar as roupas. Acabava não voltando pra lá. Aí eu acabei separando aqui. Nas categorias. Porque aí a gente vem. Coloca as roupas aqui dentro, né? Depois do uso. E pronto. Então ali ficam as roupas de cama. E banho. Aqui ficam roupas de academia. E aqui ficam roupas casuais. Então. Na hora de colocar pra lavar. Eu só pego as coisas que estão aqui. E coloco pra lavar. A ideia. É que eu não acumule. Especialmente roupas de cama. E banho. Porque eu já tiro. A ideia é que eu já tiro. E da cama já coloco pra lavar. Mas eventualmente acumula. Então. Acabei resolvendo separar aqui. Um espaço pra isso. Roupas de academia. A gente também acumula. Obviamente também roupas casuais. Que são. Né. É a maior quantidade de roupas que a gente tem. A gente também acumula. Então eu vou fazer o teste pra ver se vai dar certo a organizar assim. Aqui. Nesse cantinho. Isso aqui é uma pilha basicamente de organizadores. Então vai ficar aí pra caso tenham necessidade. Aqui eu deixei panos de chão. É. Né. Tanto pano de limpeza. Quanto panos assim. Sei lá. Se caiu alguma coisa no chão. Precisa enxugar. Dá pra usar isso aqui. Aqui são panos de limpeza. E aqui são os mops. Né. Os refis do mope. Então aqui eu deixei o sujo. E aqui o limpo. Então como que eu faço, né. Geralmente eu tenho três. Daí um tá em uso. A próxima vez que eu utilizar ele vai ficar sujo. Eu coloco ele aqui. E já coloco esse aqui novo. Quando esse aqui sujar. Eu pego os três e coloco pra lavar. Daí vem dois pra cá. Um vai pro uso. E assim consecutivamente. Então deixei nesse cantinho aqui. Também não sei se vai ser o melhor lugar. Se vai dar certo. A gente testa. E qualquer coisa a gente muda. Hoje foi aquele dia que nossa alimentação foi toda errada. E aqui é o nosso jantar. Pra fechar o sabadão. Bom dia, domingão. São seis horas da manhã agora. Cinco e cinquenta e poucos. E ontem eu e Matheus decidimos que hoje tudo ia mudar. Na nossa vida saudável. De exercícios e alimentação. Porque desde que a gente voltou da viagem. A gente tá meio caótico. Nesse tema. Então hoje a gente falou. Vamos acordar cedo. Vamos pra orla correr. E assim fizemos. O despertador tocou. A gente levantou. Estamos indo agora dar uma corridinha. E aí depois a gente vai voltar. Tomar banho. Vai pra missa. E aí segue nossa rotininha de domingo. Nós colocamos isso como primeira obrigação. Do dia. E não abrimos margem pra negociação. Quando o despertador tocou. E agora eu já estou sem som. Tá ótimo. E bora. Então eu vou trocar de roupa. Tomar um super cofizinho. E partiu. Fazer uma corridinha bem leve. Porque tem muito tempo que eu não corro. E... Movimentar. Começar o dia movimentando o corpo. A gente chegou a sair de casa. Pra correr na honra. Essa era a ideia. Mas quando a gente saiu. Tá sabendo se tava chovendo. Mas se não chove está. A gente não quis arriscar. Aí voltamos. E corremos aqui no prédio mesmo. Mas foi bom. Fiz 3 quilômetros. 700 metros. 30 minutinhos. Ai, maravilha. Agora eu vou tomar um banho. Pra gente sair. Agora são 1 da tarde. A gente chegou da missa. E do café da manhã. E eu devo estar até com um pouco de cara de sono. Porque eu tava deitada ali. Tirei um cochilinho rápido até. Mas... Fiquei naquela preguicinha. Hoje o dia tá chuvoso. Tá nublado. Então... Ótimo. Pra ficar em casa. Deitada. E agora eu vou preparar o almoço. Pra gente. Eu comprei umas carnes já porcionadas. Já em bifes. Daí eu vou fritar agora. E vou terminar o arroz. Que eu fiz aqui na quinta-feira. Hoje é domingo. Então tá aí chegando no final de vida dele. Porque se eu for fazer alguma outra coisa. Ele vai acabar sobrando. E a gente vai ter que jogar a fã. Então a gente... Eu vou dar uma renovada aqui nele. E a gente vai comer com a carne. Foi um arroz de linguiça. Tá aí no último vlog. Inclusive ficou incrível. A gente só comeu na quinta-feira. E depois não comemos mais. E aí eu vou dar uma renovada. Fazer mais um pouquinho de queijo. Pra jogar por cima. Faço a carne. E a gente come com uma saladinha. E vai ser o nosso almoço desse domingão. Ó. Mudança de bônus por aqui. Eu fiz a carne. Mas eu tô um pouco desconfiada dela. Porque eu comprei... Porque me dá conta que eu comprei na quarta-feira. E ela ficou na geladeira. Sem congelar. E eu tô achando ela com um cheiro meio... Não muito legal. Então eu vou... Acho que é mais prudente a gente não comê-la. Vou até desligar aqui. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma renovada nesse arroz de linguiça. Colocando frango. Então vai ficar linguiça e frango. Pra ficar mais proteico. E acho que eu vou colocar um creme de leitezinho também. Pra virar aqui com o riso. Um pouco mais cremoso. E aí eu tô fazendo mais queijo coalho ali. Pra jogar por cima. E acho que vai ficar bem gostoso. Tô refogando aqui uma cebola. E aí eu vou colocar... Esse franguinho. Vou colocar tudo. Acho que vai ficar bem gostoso. E vou colocar o arroz. E aí eu vou colocar o arroz. Eu acho que isso aqui ficou bem gostoso Uma renovada aqui Improvisada com o que tinha na geladeira E agora bora comer Esses queijinhos é queijo coalho Cortado em cubinhos na airfryer Ele fica desse jeito Olha o que sobrou do almoço, a gente comeu bastante Ficou muito gostoso Uma improvisada E deu certo O segredo Para renovar uma comida é Creme de leite Coloca creme de leite E fica com outra cara Estava ali rolando o TikTok E vi uma receitinha de sorvete de uva Com leite em pó No processador, uva congelada sem semente Pode ser a verde ou a roxa E aí coloca um pouco de leite em pó Bate e fica pronto Daí eu até coloquei umas uvas ali Para congelar Mas agora eu fiquei com vontade de fazer com morango E eu tenho morango congelado aí Daí eu vou testar Para ver se vai dar certo Bater só morango E leite em pó Para ver o que é que vai sair Então vamos fazer aqui agora Para lanchar Está bem friozinho Nem merecia um sorvete de lancho da tarde Bem friozinho assim, né? Está doblado, enfim Mas vou fazer aqui agora Vamos ver se vai dar certo Ao invés de leite em pó Eu vou bater com o whey de chocolate branco Que aí já dá um docinho também E eu vou bater nesse meu liquidificadorzinho aqui Então tem que ser aos pouquinhos Está parecendo uma farofa De morango A ideia é que isso vire um sorvete Mas isso aqui é um liquidificador Não é um processador Então talvez aqueles mini processadores Sejam melhores Para fazer isso Ó, fui batendo, parando, batendo, parando Até Chegou nessa consistência Aí deu um trabalhinho Acho que se fizesse naquele processador pequeno Seria mais rápido Daí ficou assim Para virar um sorvete mesmo Acho que teria que voltar um pouco no congelador Mas assim O sabor está bem gostoso Bem gostoso mesmo Muito, muito, muito aprovado Só morango e leite Ficou muito saboroso Fica docinho por conta do whey E azedinho ao mesmo tempo Por conta do marango Não rendeu muito A quantidade de marango que eu coloquei Mas eu amei Vou aprimorar essa receita Deixar um tempinho no congelador Para endurecer um pouco mais de novo E aqui ainda tem um pedacinho de marango Que não bateu Delícia, gente Usei o whey chocolate branco da Dux E é sempre bom lembrar que temos cupom De 15% Para vocês garantirem o de vocês também Muito bom 7h20 por aqui Acabei de jantar Acabei não mostrando para vocês Porque foi exatamente o mesmo do almoço A gente já comeu logo para acabar E acabou agora Daí eu comei o arroz E coloquei uma saladinha De alface, rocule e tomate Para dar uma saciada a mais E aumentar um pouco, né Dos nutrientes, do prato Já que no almoço eu não tinha comido salada E esse vlog acabou ficando fragmentos aí Do meu final de semana Mas acho que deu para vocês acompanharem aí Um pouco de como que foi Nosso final de semana tem sido Muito mais de descanso Do que sair e fazer um monte de coisa A gente tem gostado muito de passar Em casa mesmo, descansando Principalmente porque a gente voltou de viagem Nessa segunda-feira Então tinha um tempinho Que a gente não ficava em casa de boa Então foi Foi bom ter feito isso, né Então a gente não fez nada de muito incrível Geralmente eu vou ao mercado Para as compras da semana no domingo Hoje eu acabei não indo Mas vou amanhã cedo E essa semana Eu já quero até saber Se vocês querem acompanhar isso Essa semana a gente vai começar aqui Nós dois Uma foto total Sei lá como é que eu posso chamar Em alimentação E atividade física Tem alguns dias Que a gente está Sem seguir uma rotina Assim muito certinha Vocês acompanham aí os vlogs Vem que nas últimas semanas mesmo Eu acabei não indo Com a regularidade Que eu estava indo para a academia Faltei alguns dias Alguns dias eu não acordei muito cedo Outros Enfim Toda semana Eu bato ponto na academia Mas não estava seguindo a minha rotina Do jeito que eu gosto E eu estava sem comer açúcar E aí isso estava me ajudando muito Na alimentação Zero açúcar Assim Acaba que No final das contas Eu deixei de comer muita coisa Muito abeliscada Assim Que a gente acaba dando no dia a dia Um docinho aqui Um docinho ali Às vezes um bolo Um sorvete Uma coisa assim E estar sem comer açúcar Me fez Não fazer isso Só que No último dia dos Estados Unidos No dia 31 Eu voltei A comer açúcar E desde então Então essa semaninha aí De domingo passado Até agora Eu comi muito doce Então todos os dias Eu comi Assim Eu não tenho problema nenhum Comer doce todo dia Inclusive na minha dieta Está prescrita doce todo dia Só que foi muita quantidade Então Então Isso acaba Bagunçando um pouco A alimentação Nada em excesso É legal E essa semana Em específico Eu também não consegui Cumprir a minha agenda De treinos Todos os dias Então essa semana Agora A partir de amanhã A gente vai ter Um foco aí Total E eu estou criando Esse compromisso social Com vocês Porque uma vez Que a gente fala Coloca pra fora A coisa se torna mais séria Então eu vou Fazer meu exercício Acordando cedo Todos os dias Que pra mim Isso é o mais importante Manter a minha rotina Acordando cedinho Pra mim faz toda a diferença E alimentação Também Então amanhã eu vou ao mercado Comprar as coisinhas Aqui pra nossa semana Preparar comidas Vou acordar cedo Pra ir fazer exercício Então eu quero conseguir Fazer quatro dias De musculação E três dias de corrida Vamos ver aí Se a gente consegue Então Se vocês quiserem acompanhar Essa rotininha aí Nesse foco total Me contem aqui Pra eu saber Que aí eu Compartilho com vocês Obviamente Estou aqui com a madazita E já vou Me preparar pra dormir Então vou tomar um banhinho Fazer meu skin care Deitar na cama Ler um pouquinho Pra eu tentar dormir cedo Pra acordar cedo E aí Isso é um ciclo Maravilhoso Então espero que tenham gostado De acompanhar um pouquinho Aqui do meu final de semana Desde sexta-feira Então já clica no joinha Se você gostou Comenta muito, muito, muito Aqui embaixo O que você achou Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo E me segue no Instagram Por aí acompanhando Tudo por aqui No Tempo Hall Eu vejo vocês Nos próximos vídeos Tchau Tchau Tchau